Ai, você sabe que te quero Eu não entendo por que falo Me sinto tão cansado Preciso te ouvir Ai, 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 não consigo viver Viver sem você Me sinto bem feliz Ai, 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 onde está seu amor Preciso de você aqui Eu te quero, eu te quero Eu te quero, meu amor Eu te quero, eu te quero Eu te quero, meu amor Eu não entendo por que falo Me sinto tão cansado Preciso te ouvir Ai, quando você tá comigo Tudo é positivo Não importa como eu for O que eu sou Da forma que você me quer O que eu sou Da forma que você quiser O que eu sou Da forma que você me quer O que eu quero Quero estar contigo, mulher Eu te quero, meu amor Eu quero, meu amor Eu quero, meu amor Amém